Então fala aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é Vale a pena ter um aquário em casa? Essa é a pergunta de hoje, será que vale a pena ter um aquário em casa? Então eu já vou responder agora, tá legal galera? Galera, pra você ter um aquário em casa, pra você montar um aquário na sua casa, primeiramente, você tem que gostar muito Porque se você não gostar galera, se você quiser um aquário só pra enfeitar a sala Tá indo pelo caminho errado, entendeu? Porque o aquário, ele exige uma atenção Essa semana mesmo, eu fiz alguns vídeos aí, e foram vídeos reais De madrugada, a bomba do meu filtro aqui, do meu aquário de Kingel, parou de funcionar Eu não podia esperar até no outro dia, eu acordei de madrugada e vi que a bomba tava desligada E a água já tava meio ruim já, e eu tive que arrumar Então é uma responsabilidade, é uma atenção a mais que você tem que dar no seu aquário É por isso que você tem que gostar muito Se eu tivesse um aquário na minha sala, ou no meu quarto, só pra enfeitar o ambiente Eu não ia ter aquela paixão por aquarismo Eu só queria melhorar o layout lá da minha sala Diminuir a poluição visual lá do ambiente Mas não é assim galera Aquarismo, você tem que cuidar É como se fosse um filho Você chega em casa, você de repente mede o pH Ver como que tá o parâmetro da água Não pode deixar lá jogado Só pra você olhar e falar, ah que legal, tá bonito As pessoas chegarem, olharem, veem que tá bonito E não, não é assim que funciona Aí depois o peixe morre, entendeu? O peixe morre muito cedo O peixe não dura quase nada Por quê? Alguma coisa tá errada Vai a temperatura, o pH Ou tem muita amônia, você não sabe É um monte de coisa galera Então aquarismo é pra você aprender É pra você ocupar o seu tempo Pra você criar um hobby legal aí na sua vida Entendeu? É muita coisa Todo dia você aprende coisa diferente no mundo do aquarismo Eu mesmo, todo dia eu aprendo coisa diferente E eu tô procurando passar pra vocês toda a informação que eu consigo captar Já fiz muita coisa errada Meu pai tinha aquário desde os anos 90 Então naquela época aqui não tinha informação Não tinha YouTube, não tinha rede social, não tinha nada Não tinha grupos Era muito difícil se tem informação Mas hoje não Hoje existem vários meios de comunicação Vários grupos de aquarismo Vários tipos de outros hobbies Então fica mais fácil E eu fui adquirindo algumas experiências A cada dia que passa eu vou adquirindo experiência E eu gostaria muito de passar isso pra vocês Um hobby muito legal Quando você começa a aprender Começa a mexer com aquarismo Você chega em casa, você olha pro aquário O peixe já interage com você Você alimenta o peixe Ver como que tá o funcionamento lá da bomba Às vezes eu chego aqui cansado Olho pro aquário Vejo que o filtro já não tá mais circulando a água direito Por quê? Porque ele tá saturado Precisa de uma limpeza E eu não posso deixar até amanhã De repente a água para de circular E eu não tô em casa E fica sem oxigênio Então tem que ter uma atenção É uma coisa que você tem que cuidar Você não pode deixar lá Só pra enfeitar a sala Em especial um aquário desse De Oscar Exige uma atenção maior ainda Por quê? O tipo de alimentação Eu dou minhoca Como vocês podem ver aí No vídeo aí Quis deixar um pouco engraçado E tal Eu, a Luciana E minha filha Pegando minhoca lá no quintal Mas é isso mesmo, galera É isso mesmo Um aquário desse aqui Com um peixe desse Que ele come minhoca Come um filézinho Peito de frango Tudo isso Força muito o filtro O filtro às vezes Acaba saturando Com facilidade O perlão fica todo preto Na verdade A gente teria que trocar o perlão É tudo uma atenção Então Você tem que procurar aprender Procurar aprender Entrar nesse mundo Que é maravilhoso Muito gostoso Eu sou apaixonado Pelo mundo do aquarismo, galera E é muito legal É muito legal Quando Quando você vê Que a taxa de mortalidade Dos peixes É praticamente zero É muito difícil Morrer um peixe no aquário Entendeu? Você olha Tá tudo certinho Os parâmetros Tudo certo Aquela água cristalina Eu me sinto bem com isso Me sinto Bem sucedido No mundo do aquarismo Talvez que eu olhe um aquário Água cristalina Um peixe saudável Sem íctio Sem mancha pelo corpo Sem nada Saudável Todo colorido Entendeu? Isso é muito bom Muito bom É produtivo É um negócio que você Olha assim E fala Eu que tô cuidando O peixe tá saudável Porque é eu que tô cuidando E eu me sinto bem sucedido Me sinto útil Né? E tá levando pra frente Há tanto tempo Um aquário desse Um hobby legal Mantendo o peixe saudável Fazendo bem pra ele A Luciana A Luciana vai aparecer mais Nos vídeos Ela era minha ex-esposa Eu já tinha comentado Antes que eu tinha separado E provavelmente A gente vai Ficar junto aí Eu, a Luciana Minha filha E as coisas vai melhorar Se Deus quiser Esse canal vai alavancar Ou então eu vou arrumar um serviço Logo logo As coisas vão começar a andar Agora essa pandemia aí Complicou tudo Galera Complicou tudo Então eu tô acreditando Mais no Youtube Tô acreditando mais no Youtube Essa plataforma maravilhosa Vocês que tão procurando Alguma coisa legal Pra ocupar a mente Assim De repente você tá com uma depressão Uma ansiedade Um pânico aí Entendeu E você se envolve Num hobby legal desse E você Se liberta Tá ok A cabeça tranquila A cabeça em paz Tranquilo Se envolve no mundo do aquarismo Tem muita coisa pra você aprender Muita coisa legal Muita coisa útil Certo Eu vou trazer um vídeo sobre isso Em breve Então é isso aí galera Se inscreva no canal Ativa o sininho aí Compartilha com os amigos Pessoal que gosta de aquarismo aí Tá certo Valeu